No dia 26 de novembro, na paróquia São Pedro, realizamos a última tarde de louvor deste ano em honra a Cristo Rei do Universo. A tarde de louvor em honra a Cristo Rei do Universo encerra o tempo litúrgico comum na nossa igreja. Um dia de muito louvor, adoração, que foi vivido sob muita graça, milagres e prodígios aos pés de Jesus Cristo. O louvor ficou por conta de Marcos Melo e Salvador Neto. A adoração ao Santíssimo Sacramento foi conduzida pelo diácono Gedeon Rocha, um momento de muitas graças, prodígios e milagres derramados por Jesus Cristo sobre todos os presentes. Encerrando a festa, o padre Moacir Anastácio presidiu a Santa Missa de Libertação. Ao final, o padre, como ouvido com todas as bênçãos e graças derramadas, falou a nossa reportagem. Graças a Deus nós estamos celebrando o Cristo Rei do Universo com essa tarde de louvor que foi maravilhosa. Tivemos a oportunidade de declarar que Jesus é Rei do nosso coração e da nossa vida, que é o mais importante. Então a festa foi maravilhosa, graças a Deus. Estou saindo muito alegre dessa celebração. A festa foi maravilhosa, graças a Deus.